Esse aqui, então, que a gente vai ver, é supostamente o vídeo mais aguardado aí do ano ou do mês, né? Que é o Putzaluka 2. Eu já vim aqui trajadíssima pra esse evento, né? Porque pra evento a gente bota a roupa de gala, né? Então eu já vim de terninho aqui. De roupa de advogada pro Digo, que se o Digo precisar, eu defenderei ele. Então vamos ver, peraí. Putzaluka 2. Ponto, 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 ponto. Não esperava mais. Nossa, quase 50 minutos de vídeo, hein? Assim, queria falar nada, mas a edição do Digo tá da hora. Oh, que que é isso? Por isso. Baixa de bits melhorada. Vocês vão ver com mais qualidade aqui por mim, tá? Igual o documentário. A senhorinha já sensuou a cara, velho. Ó, que da hora. Eu esperava mais que botou tanta expectativa. Eu fiz um vídeo só me ameaçando como se realmente tivesse algo sobre mim e eu esperei. Olha como eu esperei. Em quatro dias de atraso pra um react vagabundo, fiquei no aguardo das informações incríveis. Pro react vagabundo. Fiz que tu tinha pra mostrar, mas não rolou, né? Elas não existem. Foi tudo um bait. Tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre o seu vídeo e sim qual o outro. Ô, Toya, Toya Shiro. Muito obrigada pelos seis vezes. Obrigada. Ha, ha, ha pelo sub, miau. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo sub. Pô, mas pior que durante esse react aqui acho que eu vou pausar as notificações pra gente não quebrar a vibe aqui. Aí depois eu agradeço todo mundo. Não, tá. Pera aí. Na real, eu vou só pausar o barulhinho. Aí depois eu agradeço todo mundo junto. Cara, o Gustavo Lázaro foi uma grande peça aqui nos react. Tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre o seu vídeo, esse no qual o orçamento foi todo pra câmera e figurino, né? Gravação 4K. Eu tenho 9 horas de arquivo bruto, 700GB de conteúdo e um time de editores emocionados. Pena que não sobrou pro teu roteiro, né? Porque ter um vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa. Pensar que tu criou todo esse hype pra soltar um conteúdo raso, inútil, que não acrescenta nada à situação, é até engraçado de ver. Tô postando no Instagram, ah, dia 6 e 6 da tarde, o dia em que a internet parou junto a uma imagem bizarra, feita provavelmente por uma criança. O que independente, o povo queria uma resposta da sua parte. A galera queria saber o seu lado da história, então vê que você faria um vídeo sobre o caso. Depois de semanas de completo silêncio, foi o bastante pra se criar interesse, porém antes da data marcada, surgiu no seu canal um conteúdo em estreia. Ele seria liberado às 6 da noite, que ninguém entendeu o porquê daquilo, já que as datas não batiam, porém quando deu o horário, todo mundo descobriu que se tratava de um trailer, algo pra ripar ainda mais a situação, o que não só isso, mas também era uma ameaça. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Digo. Pela primeira vez na sua vida, Diguinho, você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas para o benefício próprio. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso, porque tudo que eu irei falar era colocar... Cara, mas os editores do Digo são muito bons também. Corvo, obrigado pelo sub, tá? Tamo junto. Muitas pessoas para pensar a seu respeito. Mas o melhor de tudo é que eu sei que o menininho arrogante que se coloca no papel de Deus justiceiro da internet irá ficar muito chateado quando a verdade vira tona. O que minha reação a isso foi simples. KKKK, vambora. Porque na boa, Raluca, tu não tá entendendo o presente que tu me deu. Eu não ia fazer outro vídeo sobre o caso, nunca comentei sobre o mesmo assunto em sequência e por isso eu não tinha interesse em falar sobre isso mais uma vez. Porém com a tua ameaça, agora eu tinha motivo para um outro vídeo. O que diferente de você, que falou, falou e não disse nada, eu tenho bastante coisa sobre ti e você sabe disso. Mas já já a gente chega lá. A questão é que esse foi um vídeo trailer, postado em estreia para ocultar a adoração que meus parabéns, a ideia realmente foi boa. Por conta disso, a expectativa pelo conteúdo principal foi lá no alto. Todo mundo tava aguardando, tretando de noticiou. Vários canais abriram live só pra esperar até o vídeo, o que chegando perto do horário As 24 horas serão 48 horas. Simplesmente não teve nada, não houve vídeo, ele foi adiado. A galera se empolgou, tudo. A sorte, o azar. Não, até eu me empolguei nesse dia aí que ele tinha prometido. Aí no outro dia eu fiquei doente e não consegui ver ao vivo. No dia depois, no dia depois. Simplesmente não teve nada, não houve vídeo, ele foi adiado. Avisem o que vocês quiserem que amanhã eu vou parar a internet. No dia seguinte, no sábado aconteceu a mesma coisa. Bateu 6 da tarde, não tinha nenhum vídeo. O que pra segurar um pouco a situação, o Raulca postou o seguinte. O Jean está em live ansioso para acompanhar o conteúdo que sai hoje. Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje, mas apenas se o Jean assistia em live. Porque olha só, o Jean abriu live e o Raulca não postou o vídeo. Aceitou as suas condições. Então Raulca, posta esse vídeo. Posta o vídeo que a gente vai ver em live. Fala abaixo, meu filho. Pode postar. Vamos reagir a esse vídeo. Agora Raulca, posta aí a 6 horas que a gente vai ver. A gente vai reagir a esse vídeo sim. E isso era o que o Raulca não esperava. Porque isso aconteceu no sábado e o vídeo só foi sair na segunda. O que prova que essa postagem foi realmente uma tentativa de colocar a culpa do vídeo não... Cara, desculpa, mas eu adoro os ursos da semana. Os ursos da semana do Twitter são muito bons. Eu queria mudar, eu queria mudar, tá ligado? É muito bom. Foi sair na segunda. O que prova que essa postagem foi realmente uma tentativa de colocar a culpa do vídeo não ter saído no dia. E uma outra pessoa. Adiar o conteúdo mais uma vez pegaria mal demais. Sendo assim, o Raulca postou que o Jean não fosse aceitar as condições, dessa forma ganhando uma justificativa pro adiamento. Mas o Jean aceitou. Não só isso, mas ficou lá esperando por duas horas e adivinha? Cara, eu acho que eu vou finalizar essa live, mano. Já passou muito tempo, mano. Não tá acontecendo nada. Eu já tô a 5 horas de live. Ué, Raulca, tu não disse que o vídeo sairia no sábado? Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje. Mas apenas se o Jean assistia em live, o que aconteceu, Raulquinha? Tu mentiu? Claro que tu mentiu. O vídeo só foi postado na segunda. O que pensando dessa forma, um conteúdo que precisou ser adiado 3 vezes. Que foi apresentado como algo que destruiria a minha reputação na internet. Um vídeo de mais de 700 gigas de tamanho, com uma equipe de editores por trás, é óbvio que a expectativa tava lá em cima. O que quando saiu, e todo mundo percebeu que era só um react vagabundo, a decepção. É o que eu falei. Esperava mais. Porém, antes de comentar sobre ele, eu queria entrar em alguns pontos mencionados nesse vídeo daqui. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele. O poderoso. O onipotente. Deus digo. Pra quem não conhece, diga um garoto mimado de 20 anos que provavelmente cresceu na casa da avó. E tu ainda mora com a mãe. Então, quem é você? É, tem esse detalhe. O Raulca mora com a mãe ainda. Mas assim, eu me senti particularmente ofendida porque eu sou criada por vó. Entendeu? Eu moro com a minha avó. Tenho 20 e poucos anos, entendeu? Eu me senti ofendidíssima, tá? Pra vocês serem o Raulca assim. O que ele tem contra pessoas que moram com a avó? Que é isso? Ele mora com a mãe? 20 anos que provavelmente cresceu na casa da avó. E tu ainda mora com a mãe. Então, quem é você pra falar alguma coisa? E ele ficou popular na internet por fazer opiniões pessoais populares sobre erros e falhas de terceiros. Melhor isso do que induzir pessoas ao erro pra expor na internet como se estivesse fazendo alguma justiça. Raulca, eu nunca fui ameaçado de processo pelo que eu faço. Mas e você? Que iludiu uma pessoa autista e apagou com medo de dar merda e agora tá sendo processado até pelo Hulk BR. Afinal, ele é perfeito. O Deus Tigo nunca errou. Vamos lá. Já fiz vídeo sobre um tema que na real era bait, eu não sabia. Sendo assim, fiz outro pedindo desculpas sobre isso. Postei esse daqui com um título absurdo muito além do aceitável. Demorei dois anos pra perceber e mudar. Exagerei nesse daqui. Nesse eu criei um problema pra uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação por ter confundido os thumbnails, enfim. Esses são erros que eu consigo lembrar rápido. Com certeza tem outras coisas, mas e aí, Raulca? Eu consigo reconhecer os meus erros. Já você é outra história, né? Ele é tão perfeito, mas tão perfeito. Jantou! Como é que é? Como é que é? Ela falou lá. Lacrou, Digo. Isso daí, meu. Perfeito que quando a sua mãe o pariu, ele já veio com o saco peludo. Ih, que papinho, hein? Pra você isso é sinônimo de perfeição. Mesmo nunca mostrando seu rosto nos vídeos, o que pra mim é um grande ato de covardia, porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz. Com certeza. Nunca apareci, né? Nunca mostrei o rosto. Eu tenho medo e me escondo atrás da voz porque sou covarde. Covarde é você que tem que gravar o Discord porque não se garante com a própria palavra. Sabe o que houve, Haluquinha? Não se garante no argumento? Seus dois vídeos e respostas são provas que você não é capaz de responder... Me perdoem, mas o Digo é bonito, né? É, bonitão, né? Claro que o Bancai é muito mais, né? O Bancai aí é muito mais bonito. Mas assim, o Digo é muito bonito. Sabe o que houve, Haluquinha? Não se garante no argumento? Seus dois vídeos e respostas são provas que você não é capaz de responder ninguém. Aí me vem e posta o react. Como se fosse a melhor coisa do mundo. Pedindo diretinha no Instagram, dizendo... Ah, eu só vou postar se o Jean reagir em live. Porque no episódio 3 é que começa a ficar bom. Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista. Só que chega na hora do vamos ver e o teu vídeo não é nada. Tu não se garante, né? A toa que fingiu seu x*** pra que outras pessoas resolverem seu problema, né? Não tô aguentando mais isso, velho. No caminho já deu. Vai ser uma jantada. Eu vou ficar três dias sem responder ninguém, sem postar nada. Porque aí vai virar um caos, tá ligado? A galera que tava quieta, tipo, com medo de se pronunciar pra me defender. E acaba levando o rei, elas tão começando a falar agora, entendeu? Então, tão fazendo alvoroço agora porque eles acham que eu possa ter, supostamente, me matou, entendeu? E aí, Haluka, quem é o covarde aqui? Quando eu tomei coragem pra assistir seu vídeo, eu não acreditei que seria algo tão ridículo e tão superficial sobre tudo que tinha acontecido. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso. E sim, pessoal, tava aqui. Explícito pra todo mundo que o Haluka iria só comentar sobre o meu vídeo. O que ninguém esperava que fosse ser um react roteirizado. Até porque eu nunca pensei que essas duas palavras iriam se juntar um dia. Mas deve ser natural pra ele fixe. É verdade, né? Riect roteirizado. Que loucura, né, véi? ...cheado por três anos, mentir e reação também. Agora deu carai mesmo, viu? Deu a porra. Esse vídeo foi tosco. O cara me comprou um nazista, ficou fazendo isso daí na frente da câmera. Trocou de roupa como se, nossa, fosse algo incrível e juntou tudo isso a uma frase de efeito ridícula. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Chocada de mestre. Quando eu vi isso, a primeira vez, a minha reação foi tipo isso daqui, ó. Chocada de mestre. Toda uma equipe de editores. Uma agência por trás. O Miguel do filme! O Miguel do filme! Chocada de mestre. Toda uma equipe de editores. Uma agência por trás te assessorando. Mas ninguém vai te avisar que tava feio. É impressionante, mesmo com toda uma equipe, ainda ser colocada uma música com copyright no final, transferindo toda a monetização pra um russo. Essa é a equipe que tá te guiando? Uma puta produção que não consegue nem equalizar o áudio. Que isso? É a voz dele que tava abaixo da cabeça. Abre... Pud... Véi... Puto estouro que deu. Tomei um susto quando aconteceu isso aqui. Consegue nem equalizar o áudio. Que isso? É a voz dele que tava abaixo da cabeça. Abre... Podia abrir uma... Nossa, agora o volume explodiu no meu ouvido, mano. Porra, cadê a equalização do volume, Halu, cara? É, mixagem de áudio é foda, hein? Que tem que... O negócio é muito baixo... Não era uma equipe de edição, mano, que tava editando esse vídeo? Sim. Uma equipe de edição que jogou a renda de 3 milhões de visualizações no lixo. Mas nesse vídeo... É um equipe de edição que parece Cátia Flávia editista, tá ligado? Eu posso ficar tranquilo, digo, porque eu irei apresentar com clareza todo o meu posicionamento de maneira concisa e muito bem organizada. Tá aí a primeira mentira, né? Mesmo com 44 minutos, a última coisa que existe nesse vídeo é o conciso e organizado. Digo, antes de começar, é muito importante eu deixar claro que eu não tô fazendo esse vídeo pra te devolver na mesma moeda. Realmente, né? Até porque em nenhum momento do meu vídeo eu te xinguei. Já você... Pupa sua, seu babaca! Para de ser hipócrita, Digo! Você não é dona de forma nenhuma! Isso aí eu anotei, tá ligado? Você se sentou... Em nenhum momento o Digo falou, nossa, a Raluca paga a bunda, tipo assim... E agora o vídeo inteiro, todos os vídeos que o Raluca lançou até agora, era tipo xingando muito o Digo. Tipo, xingando a cada 5 minutos ele botava um xingamento pro Digo, tá ligado? ...entável, mas eu vou deixar isso daqui salvo pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. É muito engraçado ver ele ripando o vídeo todo pra no final não entregar nada. Até porque mesmo dizendo que ia fazer o conteúdo mais coeso possível, a coisa mais comum é o Raluca se perder. Olha que interessante! O vídeo já começa com um nome bem peculiar aqui. Esse nome, assim como Digo, foi um grande colaborador pra toda essa desinformação. E em breve vocês vão entender. E ninguém nunca entendeu, porque o tópico nunca mais voltou, pelo menos não nesse primeiro vídeo. Pra vocês terem noção, foi feito um vídeo resposta que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente e pela terceira vez zupado no YouTube. Eu não apaguei o conteúdo, apenas privei duas vezes. Assurdo o Raluca, tu acabou de repetir o que eu falei. Que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente. Tô falando, sobrou orçamento nenhum, poteiro. Porém, pra contextualizar, os dois canais envolvidos são. Jean L, que tem 10 mil inscritos, que postam conteúdo de academia e é isso. Além de que ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás, mas não tem muito o que dizer. E o Raluca de 300 mil, que faz uma parada um pouco diferente. Um pouco... diferente. Sim, Raluca. Pelo que eu saiba, você não faz conteúdo de academia e nem mesmo posta alguma coisa no Minecraft. Aqui nesse momento, ele tenta diminuir o meu tipo de conteúdo. Que isso, Raluca? E eu te pergunto... Baseado em quê, seu filho da... Isso encaixa tão bem. Assim, não. Mas esse ponto aqui do Raluca, vou fazer a advogada do diabo aqui. Eu entendo o que o Raluca quis dizer. Porque a gente sabe que conteúdo de dancinha, ainda mais no TikTok, não é muito levado a sério, né? A gente sabe que, né, tipo, quando você vai zoar alguém, você fala, ah, faz dancinha no TikTok que ganha a mesma coisa do advogado, sabe? Então eu até entendo o que o Raluca quis dizer, sabe? Eu até entendo. Eu até entendo. Raluca, eu te pergunto... Baseado em quê, seu filho da... Isso encaixa tão bem. Eu entendi qual foi sua ideia. Tu só queria uma abertura pra usar de argumento isso daqui. Eu acho no mínimo curioso, Diego. Por isso que eu tô falando que eu entendo o que o Raluca quis dizer. Que, tipo, o Diego botou a dancinha pra menosprezar ele, tá ligado? Então eu entendo o que foi que o Raluca quis falar, entendeu? A advogada do diabo. Mas, enfim. Queria uma abertura pra usar de argumento isso daqui. Eu acho no mínimo curioso, Diego. Já que você produz esse mesmo tipo de conteúdo. Porém, quando é você produzindo, não tem problema. Olha, olha. A Raluca tá aprendendo como se escreve o roteiro. Esse sim foi um bom argumento, mas referente a isso. Existe uma diferença bem grande. Da sua parte, tu conversa com a pessoa por meses... Isso eu lembro de ter comentado no react do Raluca. Que, tipo, o que o vídeo... O Diego fez no vídeo dele do Discord. Não tinha nada a ver com o que o Raluca fazia nos vídeos dele no Discord. Tinha a ver com o Discord. Mas só, tá ligado? Brinca com os sentimentos e humilha manipulando os fatos ao seu favor. Sendo isso a base do seu canal. Esse é o seu conteúdo, não se lembra? Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. Então sim, existe bastante diferença, até porque eu não fico iludindo ninguém por meses. Não mostrei quem eles eram. Nenhum dos envolvidos são pessoas conhecidas e, principalmente, eu sei bem a hora de parar. O cara ficou em choque e, sinceramente, a mãe dele não merece passar por algo parecido. O peso da consciência de ter um filho que faz algo assim não há qualquer coisa. O choque de receber uma informação como essa, então, pensando melhor, eu decidi não mandar pra ela. Muito diferente de você que foi atrás da mãe de um inscrito, seduziu, ferdela conteúdo pro teu canal e no final deu ghost. Deixando no vácuo pra ela descobrir dias depois, na postagem do teu vídeo, 31 de janeiro. Bom dia, Rafinha Gossurinho. Espero que esteja melhor. Me preocupo com você. Assim que puder, vamos vídeo chamada qualquer dia desse. Você não sai dos meus pensamentos. Love you, Rafinha. As últimas mensagens são de domingo, que no calendário cai dia 5 de fevereiro, justamente a data de postagem do vídeo. O que de primeiro momento, pelo horário, ele ainda não tinha sido publicado. Rafinha Gossurinho, boas tardes pra você. Sabe, eu estive pensando muito em você. Tenho tido ansiedades constantes. Tá muito difícil ficar sem ouvir sua voz, seu jeitinho. Sei que você tem seus compromissos, mas fiquei questionando sua sumida. Sou muito sensível, sabe? Amar e não ter atenção é cruel pra mim. Porque várias mensagens foram enviadas durante o dia, terminando perto das 6 horas com o seguinte. Prefiro estar com a mente pra... Cara, que dó, né, véi? Que dó, mano. Ah, véia... Véia senhorinha, coitada, toda iludida. E... E aí, no mesmo dia, cara, o Raluca mostra o vídeo. Nossa. Pra realidade, você me aceitou do jeito que sou, e isso é lindo e fofo. Mas o amor não se sustenta só nisso. São muitas coisas envolvidas, ainda vou te amar e te esquecer de vez. Espero que você me responda. Pra gente dar o último tchauzinho. Essa mensagem, ela foi enviada às 6 da noite, o que horas depois o vídeo foi postado e só assim a moça descobriu ser tudo enganação. Eu só queria te pedir um favor, né, embora agora você já mostrou, né, que foi trollagem, né, você me enganou direitinho. Queria te pedir um favor, não coloca mais essas últimas mensagens. Você me fez acreditar que realmente, entendeu, você tinha alguma coisa por mim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabei acreditando de verdade mesmo, entendeu? Mas, como que eu posso te falar? Eu queria te pedir, assim, um grande favor, um grande favor. Nunca mais se faz isso com ninguém. Esse tipo de trollagem, você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só. Porque se eu tivesse, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, na zoeira, beleza, né, tá? Mas eu tive, eu tive. Acabei tendo realmente um sentimento por você que não era pra ter jamais, né? Consegue entender a diferença agora? Você faz qualquer coisa, eu posso... Ai, que dói. E o Haluca ainda tem a capacidade de, no vídeo dele, falar... Ai, vocês acham mesmo que eu ia iludir uma senhorinha por mais de cinco meses? Cara, sim, olha o que ele fez com a coitada, cara. Nossa, mano, que dói, velho. Eu passo por cima de qualquer pessoa apenas pra chamar atenção na internet. Tu recebeu mensagens como... Tenho tido ansiedade constante. Sou muito sensível. Amar e não ter atenção é cruel pra mim. E ainda assim postar o vídeo fingindo que outra pessoa nunca existiu. Isso define bem quem você é. Tu sabe disso, até porque... Me diz aí, Haluca. Qual é mesmo o objetivo dos seus vídeos? Nada mais, nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Realmente. Tu fez isso nesse vídeo pra ser vingado, moleque. Tu fez isso com o Jean, com o Gin, com outros nomes, mas que eu ainda não posso dizer. E olha, diferente de tu que fica afirmando... Ainda não posso dizer, hein? Vem aí. Vem aí. Putz, Haluca, três. Coisas ao vento, sem mostrar nenhuma prova. Foram 44 minutos só disso. Foi vazado no YouTube toda a sua conversa com a senhora. Duas horas de gravação de meses trocando mensagem. Iludindo alguém que nunca te fez mal só pra se vingar do filho dela que, segundo você, era um moleque chato. Tem esse moleque do meu servidor e que apareceu em um vídeo meu. E desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. O que eu acho engraçado também é que eu digo, além de ter a verdade absoluta sobre tudo que ele diz, ele também define o que seria conteúdo ou não. Então quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Porém, quando uma outra pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, a opinião dele continua sendo a verdadeira. Conveniente, não é? Não é assim, Haluca. Tu sabe disso. Desde 2019, no final dos vídeos, eu sempre deixei claro que independente do que eu falasse, aquilo era só a minha opinião. Eu não afirmo coisas. Eu falo em base ao que acredito. E esse vídeo foi feito usando informações disponíveis no momento. Se você não consegue diferenciar as coisas, a culpa não é minha. Se tu acha que o que eu falo é verdade absoluta, o problema é teu. Porque eu nunca disse que era pra ser. Eu só junto informações espalhadas por aí e faço um vídeo explicando da melhor forma possível. Não significa que minha opinião é verdade absoluta, mas é o que eu acredito. Então se você vê dessa forma distorcida, a culpa não é minha. Eu sempre deixei claro que era só a minha opinião. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react pra perguntar... No final do vídeo, essa é só a minha opinião. Pra você, Digo. Você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto? O cara cancelou um metaforano. Porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de piscar na lista, véi. Sim, Raluca. A diferença é que quando eu apareço, eu não posso ficar perto do microfone. O microfone tá aqui e eu tô distante. Enfim, é isso. É essa a diferença que gera alguma mais dúvida. Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Digo saindo da minha boca. Pra vocês perceberem o tom de superioridade que eles põem em seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. O Hulk BR, o Bulzão, o Matheus Wang. Em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Eu acho que todo mundo aqui dariam ótimos dubladores do TikTok. O Zão, o Matheus Wang. Em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto. Porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável. Porém, meu Deus, o que eu acabei de existir? Você tá bem, Raluca? Tá tudo certo? Porque já tá bom de passar vergonha na internet, né? Você é meu povo. Vai, caralho, passa. Vai, quebra da puta. Vai, pô. Caralho, pô. Caralho, meu rosto. Não, será que é por isso, Digo, que você não tem mostrado o seu rosto nos últimos vídeos? Não, é porque dá muito trabalho. Ligar a câmera, iluminação, tudo. Muita coisa. Mais fácil só gravar o áudio. Tu sabe como é, né? Tá tão acostumado a gravar a causa dos outros. Porque, afinal de contas, se você mostrasse o seu rosto nos últimos vídeos... Não, é porque dá muito trabalho. Ligar a câmera, iluminação, tudo. Muita coisa. Mais fácil só gravar o áudio. Tu sabe como é, né? Tá tão acostumado a gravar a causa dos outros. Porque, afinal de contas... Rapaz! Peraí, peraí, peraí. Que essa daqui merece um Aiza da Manga. Peraí. Cadê o Aiza da Manga? Cadê o Aiza da Manga? Não tá saindo o Aiza da Manga. Ódio! Poxa, queriam ter um Aiza da Manga depois dessa, cara. Caraca, que tapa na cara, hein? Façam aí, chat. Aiza da Manga! De contas, se você mostrasse... Ia ficar muito claro o seu oge nas suas falas. A soberba com o modo que você fala. Não é? Afinal, você nunca erra. Não é mesmo? Tá, se tu acha esse problema é teu. Eu não gravo... O que tava escrito ali? Fica muito claro o seu oge nas suas falas. A soberba com o modo que você fala. Não é? Afinal... Haluca, grave centralizado da próxima vez. Se possível, o editor tem toque. Verdade, né? Tem um puto espaço aqui. Aqui tá... Tá pequenininho. Você nunca erra. Não é mesmo? Tá, se tu acha esse problema é teu. Eu não gravo com a câmera porque eu não tô afim. Já diz tudo, né? É o Haluca dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde e no final tudo isso é exposto pra que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Uma senhorinha, como ele diz. Eu acho muito engraçado como ele coloca as palavras num diminutivo pra parecer que eu fiz algo criminoso, horrendo. Tá bom, Haluca. Véia. Esposa véia. Tá feliz agora? Eu duvido muito que ele tenha sequer visto esse vídeo completo. Pra sua informação... E outra coisa, eles sabiam que... Nossa, mas é uma jantada atrás da outra, né? A sua informação é o meu vídeo mesmo, tá? Que faz o trabalho meia boca é você. Caralho! A sua informação é você. Calma, Digo. Calma, calma. Que faz o trabalho meia boca é você. Então não confundir as coisas. E outra coisa, eles sabiam que eu gravava vídeo com a live. Ai, Zona Moura. Ambos sabiam. Tanto a mãe quanto o filho. E mesmo assim... Véia, eu acho que eu consigo botar o Zona Moura. É que quando o Windows atualizou, ele tirou tudo o bagulho aqui. Eu quero botar o Zona Moura. Cadê? É. É. Zona Moura. Zona Moura. Zona Moura. Consegui o Zona Moura. Pronto. Eu sabia que eu ia conseguir o Zona Moura. Estavam fazendo isso, me seguindo nas caos. E ele todos os dias colocando a mãe dele pra falar comigo. Como eu disse, a mãe dele também sabia. Porque ela assistia meus conteúdos e inclusive comentava deles comigo. Tá, mas e daí? Não é porque seu conteúdo é esse que tu vai fazer isso com qualquer pessoa. Mesmo que eles saibam, isso não é justificativo. E olha só. Se eles sabiam do seu conteúdo ou não, a questão é que você dava a entender que nunca faria... Mas assim, não é justificativo só porque a pessoa sabe que vai fazer isso com todo mundo. Mas eu teria muita desconfiança do Raluca. Tipo, se ele começasse assim... Ai, Katia, como você é linda, incrível, maravilhosa. Vamos namorar? Eu ia falar... Não, eu não ia dar moral. Eu ia me afastar. Porque eu não ia confiar numa pessoa assim, né? Tipo, ah, você até pensa, ah, comigo nunca vai acontecer. Mas pode acontecer. Eu ia ficar muito com o pé atrás. Mas aí, mudando de assunto... Ai, como que eu posso te falar? É, eu fiquei feliz, assim, de te ver ali, no vídeo ali, na hora que a gente tava se falando porque ali eu tive certeza absoluta que você não tava me trolando, entendeu? Aquilo pra mim também era muito importante. Eu tô apegada de você demais. Eu tô tão apegada a você que eu sinto, assim, a vida tem um certo medo, sabe? De do nada, assim, por você dar um basta, me dar um gelo aqui no WhatsApp, entendeu? O que infelizmente aconteceu no WhatsApp? Nossa, o Willian deu vontade de chorar, cara. Tadinha. Era uma pessoa muito fragilizada emocionalmente, né? Viúva, carente, tá ligado? Nossa, que dó. Véi, que dó, véi. Forma que a senhora tinha medo. E aqui a gente percebe que sim, o Haluca falou a verdade em relação a ela saber do conteúdo e ter receio. A diferença é que ele não contou que mentia tentando passar a confiança. Sim, eu sabia que poderia tá rolando essa desconfiança. Por isso mesmo que eu quis me mostrar na câmera pra você. Porque se você der uma olhada no meu canal, todas as pessoas, assim, que eu fiz vídeos de trollagem, essas coisas, eu nunca me mostrei, eu nunca me expus com câmera, né? Sempre só com a minha voz. Por isso mesmo que eu quis me mostrar, né? Pra você confiar mais em mim, né? Pra você confiar mais em mim. Mano, vocês realmente acreditaram que eu ia tá iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu. É sério. Esse é o primeiro argumento que você me lança, cara. Ah, se a sua preocupação me cansar de você, pode ficar tranquila. Isso nunca vai acontecer. Impossível. Pelo contrário, na verdade. Quanto mais eu converso com você, mais eu sinto vontade de conversar com você. Bom, já que você perguntou, eu me sinto mais na liberdade de falar. O que eu sinto por você, acredito eu, na minha ignorância de não ter muitas experiências assim, eu acho que eu sinto é amor mesmo. Então, Raluca, o que você tinha dito mesmo? Vocês realmente acreditaram que eu ia tá iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu. É sério. Eu acho que eu sinto é amor mesmo. Pior ainda é pensar que logo depois tu vem e faz isso. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Diego? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Raluca, eu não vou nem comentar nada, eu só queria que você refletisse o tamanho do absurdo que você acabou de dizer. Aí você pode me falar, ai Raluca, você tá sendo hipócrita, porque você mexe pra caramba. Mentira! Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas, e sim pessoas filhas da puta. E acima de tudo, prezando pela minha segurança, foi pra prejudicar... Ou seja, de acordo com o Raluca, a véia é uma pessoa filha da puta. Coitada da véia, cara. ...pessoas corretas, e sim pessoas filhas da puta. E acima de tudo, prezando pela minha segurança. Como é que é? Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas. Então você admite que mentiu? Porque no geral, todo esse problema começou por isso. Melhor ainda é ouvir você dizendo que faz isso pra se proteger. O que é que é isso? É a mentirinha do bem? E acima de tudo, prezando pela minha segurança. Engraçado você dizer isso. Pelo que eu me lembre, é você quem posta os vídeos. É tu quem vai atrás das pessoas. Então... É o Raluca que tá afetando a segurança das pessoas, né, cara? Ai, Zé na manga. Desculpa quem tá assistindo na televisão. O que é bom de se levar em consideração. E essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime. Não só a exposição de uma conversa particular, mas... Que? Essa senhorinha que você quis mostrar na foto que eu humilhei. Eu nem faço a menor ideia de quem seja. Porque é uma foto de banco de imagens. Diego, eu vou mandar a real aqui pra você. Procura as informações certinhas onde te mandar pro seu editor, cara. Nota no editor. Procurei no Google Lens a imagem em questão e não obtive nenhum resultado. Essa frase não confirma que essa mulher é a mãe. Pois é, né, velho? Pois é. Eu vi mesmo. Eu supostamente vi mesmo no Twitter falarem que não era de banco de imagens a foto da senhorinha. Cara, não custa nada. Olha, eu sei que o orçamento pro roteiro foi baixo, mas chegar a esse nível, tipo, o que que você tá falando? Se isso é uma foto de banco de imagens ou não, quem colocou foi você. Isso tá no teu vídeo. Aí a culpa é minha de ter acreditado na tua mentira. Você tá viajando nessa ideia de que eu não erro, hein? Faz um mês que esse problema se iniciou. Foi que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro... Diego, pelo amor de Deus, cara... Ô, mano, vai atrás das informações, cara. Não custa nada. Esse conteúdo foi gravado em dezembro e tava guardado. Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você simplesmente decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Eu tô vendo o Haluca... Mano, eu tô sentindo uma profunda raiva. Sabe? Tipo, supostamente eu não aguento mais olhar pra cara do Haluca, véi. Nossa, é que eu não seja processada por isso. Mas, nossa, já tô tão enjoada, sabe? Do jeito, das formas, dos trejeitos, tá ligado? Que raiva da anaconia toda vez que aparece desse jeito, sabe? Salve, Deus Gigo! Ô, caralho, eu vou saber, doido. Óbvio que eu vou pegar com base a data de postagem. É a única informação disponível. Haluca, tira da tua cabeça essa ideia de que eu não erro. Tu tá reclamando de uma coisa impossível de eu saber. É a interpretação do Deus Gigo. A verdade absoluta da internet. Ele fala, como uma bosta e vocês comem. Nossa, você tá delirando já. Por sua culpa, Digo. Eu tô sendo ameaçada de morte. Tô mandando a minha mãe se matar. Você sabe que isso não é culpa minha. Tanto que nesse mesmo vídeo você admite. Eu vou falar que o Narutoin disse, tá vendo por que que é? Eu tô vendo porque eu tenho conta pra pagar. Esse aqui é o assunto do momento que todo mundo quer saber. Então eu tô vendo porque é o meu trabalho. E se o Haluca está aparecendo tanto no vídeo do Digo, não é porque eu quero ver o Haluca. É porque eu quero ver o vídeo do Digo. E coincidentemente é sobre o Haluca, não é mesmo? Então assim, eu já não aguento mais olhar pra cara do Digo. Do Digo. Do Haluca. Mas eu tenho que ver, entendeu? Eu acho que o Narutinho e o Haluca é disfarçado. Tô mandando a minha mãe se matar. Você sabe que isso não é culpa minha. Tanto que nesse mesmo vídeo você admite. Eu realmente percebi que o fato de tudo isso ter acontecido e ter tomado força dessa maneira foi justamente minha culpa. Eu admito, eu realmente fui trouxa. E isso eu realmente não vou poder negar. De novo, você se refutando, tu não disse que ia ser um vídeo coeso? Além de que, olha, eu não quero ser insensível, receber hate é um saco, ninguém concorda com esse tipo de comentário. Mas vê você reclamar que estão falando da sua mãe. Quando da sua parte você fala isso daqui. Ai, honestamente, fala no cu do pai do Jean, né? Se não me engano. Não é irônico, não? Ainda mais na situação onde o pai do Jean tava se recuperando de uma cirurgia. Fala no cu do pai do Jean, né? Se não me engano. Ainda com a risadinha. Nossa, que falta empatia. Depois sou eu que tenho um teto de vidro, né? Mas eu vou deixar isso daqui salvo. Pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Falou, falou e não provou nada. Um vídeo inteiro com zero informações. Ué, Haluca, eu pensei que você tivesse coisas sobre mim. A real é que essa frase combina muito mais contigo. Então, Haluca, eu vou deixar esse vídeo meu salvo. Pra todo mundo se lembrar que você sim tem teto de vidro. Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo. O Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. E exclui todos aqueles que bate contra. Falou a pessoa que ignorou a calvazada no final do meu vídeo. Ué, isso não era pra ser um react? Será que o Haluquim tá só comentando pontos que o favorecem? Não, não, não é possível. Como ele poderia fazer algo que acabou de criticar? Isso não é da sua índole. Mas já que você não mencionou, eu faço esse favor. Lembra da cal com o Jean? Os 4 minutos vazados que provavam que o Haluquim estaria certo? Então, eu mostrei que o arquivo havia sido alterado. As linhas de áudio eram diferentes. Havia erros de corte. Houve manipulação. Porém, não dava pra confirmar que isso tinha vindo do próprio Haluquim. O que algumas semanas depois foi vazada uma conversa. Onde esse assunto é mencionado. E olha só que coisa interessante. Eu fiquei uma hora aqui no PC assistindo a cal que eu tava com o Jean. Prestando bem atenção, tá ligado? Porque eu queria achar alguma coisa assim que mostrasse que eu realmente não tava interessada nele. Eu não tava iludindo ele, tá ligado? E sobre postar a cal completa, eu poderia fazer isso tranquilamente. Se não fosse pelo fato de que as partes gravadas já estão nos vídeos. Porque como eu disse, eu não entrei naquela cal com o intuito de gravar. Eu só gravava quando ele começava a falar aquelas esquisitices pra mim. E ali embaixo, achamos o link do exato vídeo que eu mencionei. O que em outros áudios, ele admite que foi quem postou. Vocês são muito pica, véi. Vocês são muito pica pesada. Juro pra vocês. Eu nunca teria te dado a ideia, tipo, de... Do outro canal e postar mais parte da cal, tá ligado? Se não fosse vocês falarem. Mas, mano, sério. Puguinho falar que aquilo... Não, ó. Alterou. E, claro, no mesmo contexto, o cara tava respondendo exatamente o que eu falei. Não, ô, mãe. Não, isso aí, ó. Tá alterado isso aí, ó. E não é que tava alterado mesmo. Mas não sei se essa cal que eu postei ontem viralizar. Porque ela tá... Ela tá pegando o visto aqui bem devagar. Não sei se vai mudar alguma coisa, sabe? Porque eu ouvi um comentário lá no vídeo. Na cal que eu postei ontem, tá? Então, sim. Aquele trecho não só foi alterado, mas também foi postado pelo Halô. E isso é abordado no meu primeiro vídeo. Esse no qual ele fez o react. Mas em momento algum foi tocado no assunto que... Por que será, né mesmo? Não era eu quem tirava os pontos que não me favoreciam? O Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Eu adoro ver você se repotando. É maravilhoso. Ainda mais porque tudo que você diz contra mim, já que tu não consegue provar nada, fica perfeito pra eu usar contra você. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre. Não, isso daqui continua cringe de qualquer forma. Mas podem ficar tranquilos. Porque esse vídeo aqui, eu vou fazer sem pressa. Pra mostrar detalhe por detalhe. Mas fez sem pressa mesmo, hein? Tá todo mundo até hoje esperando os detalhes que tu prometeu. Porque se depender desse vídeo daí, tu não tem nada. Trecho, assim, utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo... Ele ia ficar gigante. O vídeo ia ficar gigante, gente! Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos pra monetizar com o meu nome. E tu fez a mesma coisa. A diferença é que teu vídeo é ruim. Nossa, a diferença é que teu vídeo é ruim. Isso, digo. Janta mesmo, digo. Eu sei que você não tem afinidade comigo já tem um bom tempo. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Mas nessas alturas do campeonato, você já sabe disso. Você mesmo disse num podcast que você tava essa semana. Que você foi notificado. A minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Printei e mandei pra ele. Cara, sou eu. Foi mal. Tava muito mal. Aí eu abri o direct, porque eu não uso o Instagram. Tava a mensagem do Raluca. Daquele caso que eu comentei no vídeo. E aí ele falando. Pô, eu não sabia que era você e tal. Se resolvendo. Mas, pô, por que ele não me chamou no WhatsApp, caralho? Todo mundo que ele conhece, me conhece. Porra, ele me chamou pelo pior lugar possível. Obrigado, Raluca. Tu fez exatamente o que eu queria. Tu acha que eu sou bobo, né? Eu só comentei o assunto porque eu sabia que tu ia usar isso como desculpa. O que é muito legal fazer cortando as datas, não é mesmo? Não era você que aclamou tanto sobre isso? Pior que ontem, a gente tava almoçando. Aí eu entrei no Instagram. Pior que ontem, a gente tava... Eu só tinha visto a sua mensagem no dia anterior. Isso ainda esse mês. Esse problema todo já tinha começado. Mas você dá a entender como se eu tivesse... Ah, enviado. 8 do 11 de 2022. Lido. 1 do 5 de... E cara, eu não sabia que era você que tinham me chamado pra ir cá. Se eu soubesse, teria aceitado. Mas já passou, de qualquer forma. Eu tenho a gravação daquela garota afirmando que aumentou as coisas. É patético. Não entendo porque você segue uma pessoa assim. Mas é isso. Só queria te deixar... Só queria te deixar claro. As coisas já estão resolvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida e queira ir cá pra sanar isso, é só dar um toque. Eita que foi mais uma jantada do Digo aqui. Mais uma... Jantada, jantada. ...no dia anterior. Isso ainda esse mês. Esse problema todo já tinha começado. Mas você dá a entender como se eu tivesse visto na época e tinha ignorado. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. E o que você fez? Eu ouvi sua mensagem. Virou crime agora? É isso? Mas já que você tocou no assunto... Vamos lá. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. Na mensagem. Mesmo que o Digo tivesse visto antes. Mas é isso. Só gostaria de te deixar claro. As coisas já estão resolvidas. Cara, o Raluca mente que nem sente, cara. Meteu o louco mesmo que foi uma mensagem. Aí Digo, pelo amor de Deus. Me ajuda, estão me atacando. E a mensagem foi sobre a menina, cara. Sobre o Raluca ter ficado... Puta que eu digo seguir uma menina que era contra o Raluca. Cara, que... Gente que nem sente, cara. Isso ainda esse mês. Esse problema todo já tinha começado. Mas você dá a entender como se eu tivesse visto na época e tinha ignorado. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. E o que você fez? Eu ouvi sua mensagem. Virou crime agora, é isso. Mas já que você tocou no assunto, ela foi enviada em novembro do ano passado. Eu só fui ver isso em maio desse ano. E o que você falou foi o seguinte. Ei, cara. Não sabia que era você que tinha me chamado pra... Ai, de novo eu li à toa. E a pessoa do vídeo vai... Nossa, me deu vontade de espirrar, mas falhou. Ei, Cal. Se eu soubesse, teria aceitado. Porque vendo assim, nossa, que fofo a Raluca, né? Foi só uma confusão. E não sabia. Tu acha que me engana. Sobre isso, foi vazado o Macau, onde o assunto era justamente esse. E olha só o que você diz aqui. O que aconteceu? Hoje eu fui tentar resolver, né? Falar assim, pô. Na última cal, eu percebi que o Raluca, tipo, não quer papo com o Digo, detesto o Digo, não sei o que. Ele veio me perguntar, né? Ah, eu vi o vídeo do Raluca aqui. Achou quem era o cara que ia fazer o vídeo? Daí eu falei pra ele, mano. A mina falou que era tu, né? Caralho, não sei o que e tal. Tipo, mano, a gente tem que resolver isso. Tá uma puta mal entendida, tá usando o meu nome à toa. Daí eu falei, pô, mano, vamos marcar uma cal. Eu, tu e o Raluca pra resolver isso. A gente conversa, porque isso tá chato já, né? É uma merda ficar, tipo, leve trás e fofoquinha. E, tipo, a tua imagem ser queimada com outro youtuber, sendo que tu não fez nada pra ninguém. Tu nem sabe o que tá acontecendo. Então, assim, vamos entrar cal e todo mundo conversar. E o Raluca, não, nunca mais quer entrar com esse cara depois daquela cal. Tá, beleza, tá no direito dele. Mas, porra, mano, o cara quer resolver. Ele tá disposto a resolver e receber um não na cara. Não quero aquele negócio de mim. Eu não tô nem aí, ele é irrelevante pra mim. Ele é irrelevante, mas tava com o cu na mão, achando que ele ia fazer vídeo. Eu só queria tirar esse pensamento que tu tem de ficar com o cu na mão. Qualquer coisinha que acontece, tu ficar com o cu na mão achando que o teu trabalho vai acabar. Não é assim. As pessoas querem te fuder. Eu não tô com paciência. Mas eu tenho que ficar nessa calma mesmo? Não, eu não tenho que ficar, pode ir. Então, tchau. Tchau. Ah, pra puta que te pariu. Com isso, fica nítido que essa historinha de, se eu soubesse, teria aceitado. É só mais uma das suas mentiras. O que melhor ainda, quando a gente repara as datas, essa mensagem foi enviada dia 8 de novembro. Enquanto a cal foi gravada no dia 6. O que reforça a ideia de que sim, o Haluca sabia que eu queria resolver as coisas e ainda se negou. Então não fui eu que te neguei ajuda, não fui eu que te ignorei ou cortei contato, foi você quem fez isso. O que mais uma vez, obrigado por ter caído no bait e iniciado esse tópico, o que não foi o único, mas... Mas logo, logo a gente chega lá. Você acha profissional, supostamente, uma gente que se intimara um cara num grupo de 40 influenciadores e com certeza saiu no ar de superioridade, sendo que todo mundo ficou zoando isso e falando que foi errado pra cacete e anti-profissional? Sabe isso? O senhor já halocou? Porque além disso, você faz um outro comentário... Sabe as palavras desse cachorro. Eu concordo com cada palavra desse cachorro. O senhor já halocou? Porque além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação... Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. ...dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Eu desativei o meu número porque o emo do TikTok que batia na mulher vazou o meu número e começaram a spamar meu WhatsApp. Sim, a gente sabe disso. Até porque você avisou ao Jean por mensagem... Não lembra dessa print daqui, não? Você deixa claro que seu número vazou, mas a questão não é essa. Isso eu comentei no vídeo do Haluca. Entender que trocou de número por conta do Jean ter entrado em contato. Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele. Só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu o meu número do WhatsApp e veio me chamar. E detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. O sentido é totalmente diferente. Mais referente, é isso? De tanta maneira que eu falei no meu posicionamento, eu realmente me desatentei. E tive uma certa dificuldade pra organizar a cronologia de tudo. Eu estava muito nervoso e queria realmente provar meu ponto pra todos vocês. Mas podem ficar tranquilos, porque eu separei detalhe por detalhe. E eu não vou me esquecer de mais nada. Porque no final, esse vídeo acabou sendo pior que os outros. Que isso? Mas pra você, não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puta. Aqui falaram que houve flerte. Mas todos que já tiveram a oportunidade de alguma vez conviver comigo, sabem que eu sou muito bobo na minha forma de zoar, me comunicar com meus amigos. Quem me conhece sabe. Parte minha que a gente nunca se falou. De novo digo! Mais uma vez, as únicas mensagens que a gente trocou. Você não cansa de ser prolixo? Se eu não me engano, tem até um vídeo seu que fala que quando as pessoas não têm argumentos, elas acabam sendo muito prolixas. Por favor, só reparem na musiquinha que o Rodrigo colocou pra mostrar que solucionou o caso. Esse três fica lindo com isso daqui, ó. O cara cancelou um metaforano porque na verdade ele queria roubar o lugar dele, tipo esse canalista, véi. Encaixa tão perfeitinho da sua parte, por enquanto a gente só tem isso, né? Muito bom, cara. Canalista, véi. Encaixa tão perfeitinho da sua parte, por enquanto a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean a todo momento apresentou... Parabéns, Rodrigo. Você acabou de vincular uma informação falsa e que foi provada há muito tempo no meu canal, que são prints falsas. Não, mostra, Raluca. Mostra o trecho do vídeo que tu mencionou. Tá com uma equipe de editores, mas nenhum deles se dá o trabalho de botar uma prova. Pelo amor de Deus. É assim, eu te faço a favor. O trecho mencionado é esse daqui. Essa print que ela colocou no vídeo foi feita no Inspecionar Elementos. Por isso vocês nunca devem confiar em a exposa de contexto. Inclusive, eu vou dar um exemplo de como isso é feito. Bom, como o MyConquister tá reagindo muito aos meus vídeos, eu vou entrar no Twitter dele pra usar de exemplo. Então funciona assim. Eu simplesmente seleciono o tweet que eu quero alterar, vou inspecionar elementos e mudo o que tá escrito. Pronto! Explica essa agora. Nossa, agora me refutou. Agora me pegou no pulo esse argumento realmente fortíssimo. Mas como eu já imaginava que você fosse falar isso nesse mesmo vídeo que você tá reagindo, eu menciono o seguinte. Eu não venho nem dizer que esses prints são forjados porque estão todos salvos no Apec Machine. Ué, Raluca, não botou esse trecho por quê? Será que você fez isso daqui de novo? Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo, o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Você se refutando de novo, sendo que esse era pra ser um vídeo coeso, o que logo depois... Gente, o Digo já tinha pensado nisso, por isso que ele falou, né, do Apec Machine. Ah, não, esse merece o Zé da Manga, merece o Zé da Manga. Peraí, peraí, peraí. Oh, oh, Zé da Manga. Cara, nossa, ele já... O verdadeiro... Mentira, né, o L no caso, né. No caso, eu digo, é o verdadeiro L da vida real mesmo. Ele pensou em tudo. Caraca, muito bom, senhores. Muito bom aqui, ó. Ainda bem que eu vim trajada pra ver essa jantada, viu. Você menciona isso daqui. Você não deveria ter falado do meu falecido pai, seu merda. Mas me responde o seguinte. Em qual momento dessas prints do Guin ele menciona o teu pai? Ou se não, menciona você? Porque, pelo que foi escrito, ele deixou bem claro. Li sobre um caso na Irlanda, onde mãe e filho organizaram a morte do pai, boicotando os remédios do mesmo, pra receber uma quantia exorbitante de dinheiro. Cara, que bizarro. E... Em momento nenhum é dito seu nome, Raluca. Por que você se incomodou? Existe algum motivo? Meu pai morreu ano passado. Eu menti, ele não morreu há dois meses. Ele morreu ano passado. E eu nem fui no enterro dele. Eu odiava meu pai. Além de que se a gente pesquisar, no Jus Brasil existe um processo público no nome do seu pai, justamente contra o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Ué, Raluca, por que você se incomodou tanto com esse caso que rolou na Irlanda? Eu sei que é um absurdo, realmente gera um mal-estar. Saber sobre um crime que aconteceu, a gente entende. Tanto que eu não tô afirmando nada. A diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, não é mesmo? É verdade, realmente ninguém nunca bateu de frente contra a mãe. Digo errou sobre o The Vídeo Andigo. Errou quando amassou o gato galáctico. Resposta ao Digo. Outro vídeo, resposta ao Digo. Digo errou. Tá se achando demais, hein, Raluca. O que diferente? Isso eu comentei até no outro vídeo. Quando, por exemplo, o Digo falou sobre os canais de opinião e tal. Tipo, muita gente rebateu, tá ligado? Muita gente fez vídeo contra o Digo. Eu acompanho, eu acompanho todos os... Todos não. Todos é um pouco forte. Mas eu acompanho muitos canais de opinião. Antes desse seu vídeo medíocre, ao menos toda essa galera tinha argumento. Então, não. Não foi a primeira pessoa que bateu de frente comigo. Eu tenho no meu canal um vídeo chamado Minha Resposta. Que já tiveram vezes que foram contra mim. E isso é a coisa mais normal do mundo. O meu conteúdo é minha opinião. Só que, no teu caso, você é repotando. Diz que seu vídeo pararia na internet. Provaria que eu tenho teto de vidro. Acabaria com minha reputação. O que vendo agora, não foi mais do que palavras. Ou melhor dizendo, não foi mais do que mentiras. E se você for... Apenas, como é que é? Falácias e perbólias e pérboles? Até hoje eu não sei falar essa frase. Mas é apenas isso. Dá pra pensar um pouquinho? Isso pode se tornar muito problemático. Visto que você criou uma legião de... Chupa-sacos. Claro que tudo isso involuntariamente. Mas também podemos chamar esses chupa-sacos de... Canais de opiniões menores. Esse que quando eu os critiquei, fizeram o mesmo contra mim. Vários vídeos indo contra o que eu disse. Então não. Não faz o menor sentido o que você falou. Além de que... Não sei se você sabe, mas... Eu normalmente sou o último a postar sobre o assunto. Então dizer que os outros canais... Segue o que eu falo sem nem pensar. É mais uma das suas inúmeras mentiras. Eu vou pausar aqui rapidinho. Porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. O vídeo vai começar a ficar interessante agora, hein, pessoal. Faltando só três minutos pra acabar. Até o Haluca sabe que o que foi apresentado é a mesma coisa que nada. Parem na musiquinha de detetive. O cara tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluca. Cara, pois é, velho. O Haluca, ele fala dos outros. Falando dele, cara. É bizarro, bizarro. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluca. Caralho, mano. O madinho dele. Oh, meu Deus do céu. Ele não é gay. Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira calma. Ainda tá nessa? Sério? Você mesmo diz que as pessoas têm sido transfóbicas contigo. Mas no final, você tá tornando toda essa discussão em um cerco. O que eu não sou a melhor pessoa pra explicar o que tá rolando. Então, eu vou deixar um vídeo da Tiesa, onde ela explica isso direitinho. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então, você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, dito isso, essa história, ela é tão problemática. Ela abre brecha pra tanta coisa. E aí, é isso que a gente vai falar agora. Porque no posicionamento que o Haluca postou agora por último, ele simplesmente solta uma frase. Cara, mas antes de cortar ela, o Haluca anteriormente no Twitter dele falou que não era trans. E que não queria ninguém botando ele em caixinha. Porque quem falasse que ele era trans ou alguma coisa, ia bloquear ele. E agora, pra Tiesa, ele vem e fala, não, eu sou um homem trans. Sabe? Tipo, o Haluca, ele não se decide o que ele é, sabe? Não, também, né? Necessariamente tem que ter. Mas dependendo da situação, ele muda, sabe? Ele muda. Uma hora, ele fala, não, eu sou só um menino... Como é que era? Homem? Andrógino. Ah, mas agora eu sou trans. Sei lá, sabe? O tempo inteiro. Mas enfim. E o que foi ele falar? O Jean não é gay. Ele sabia o tempo todo que eu sou uma mulher biológica. O Haluca é um homem trans. Que nasceu biológica... Porque eu também odeio esse termo. Nasceu biologicamente uma mulher. Então, por isso, o Jean não é gay. Essa é uma frase que muitos, muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de, ah, se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Então eu sou gay, porque, na verdade, é um homem biologicamente falado. E isso é tão problemático. A gente não se resume à nossa genitália. Porque o Haluca também tem que entender. Porque o alcance que tá tendo toda essa história, ele não pode disseminar e ele não pode alastrar esse tipo de frase. Porque não foi só ela que comentou sobre isso. Os pronomes e o gênero com que alguém se identifica são menos importantes do que o sexo biológico pra definir a orientação sexual de outrem. Ou seja, eu, homem cis, se eu fico com uma mulher trans, eu sou gay? Porque, ah, não, porque a mulher trans é biologicamente homem? Eu tenho minha opinião. Eu confesso que já ouvi muito comentário transfóbico dizendo assim, tu ficou com uma mulher trans, então tu ficou com um homem. Quando eu comentei isso lá no meu vídeo reagindo ao Haluca, até vocês aqui no chat começaram a... a jular. Mas, cara, se é uma mulher trans, é uma mulher trans. O cara que fica com uma mulher trans não é gay. Porque é uma mulher trans. E aí... Ah, enfim. Enfim. Gay. E assim, eu diria que se assemelha muito ao que a gente tá falando, ao que a gente tá ouvindo aqui. Se assemelhe muito. O que torna pior, a partir do momento, é que o Haluca é o que lhe convém. Pra senhorinha, ele se apresentava como homem. E detalhe. Eu falei pra ela que o nome era Rafael Lucas. Sim, eu usei a cartada do Rafael Lucas de novo. Pro Jean, ele se apresentou como biologicamente mulher. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Quando perguntado diretamente, o Haluca sempre se considerou andrógeno. Eu nunca falo assim, ah, eu tenho pinto, eu não sei. Tu nunca falo tipo de coisa. Eu falo que sou andrógeno, meus pronomes são ele e dele. Bom, andrógeno é que gosta de ter características dois. Vestir, às vezes, de forma mais masculina, às vezes mais feminina, fica meio no meio. É, eu nunca falei assim, sou trans, até porque eu não me identifico nem como trans, nem nada. Eu só gosto do pronome masculino e me vestir, tipo, whatever, tá ligado? Que agora, quando a tia se foi perguntar, o Haluca falou o seguinte. Eu ainda fiz a pergunta aqui. Exatamente, cara. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, Haluca, sinceramente, tu é o que convém. E isso é desrespeitoso a partir do momento em que você se defende com algo que você não se importa. Então, eu achei que seria importante pontuar sobre isso, porque é algo que tem virado uma bagunça. E aí, Jean, tá preparado pra cometer perjúrio em frente das autoridades? E você, Diego? Tá preparado pra honrar o que você falou nesse vídeo e ser testemunha do Jean? Porque tudo que foi dito aqui por você tem muita convicção. Então você serve como testemunha, certo? Tu acha que eu sou otário, né? Tu pensa que eu não entendi qual o seu joguinho, atrelar minha imagem ao do Jean, já que de mim você não tem nada. Seu objetivo é me atingir com o erro dos outros. O que, Haluca, acorda pra vida. Meu vídeo foi postado um mês atrás, dia 12 de abril, onde se o Jean tivesse feito algo de errado, como é que eu ia saber? Esse lance de você botar minha imagem como alguém que sabe de tudo não é à toa. Tu quer insinuar como se eu soubesse de toda história, sendo que não é verdade. Eu só juntei as informações disponíveis e fiz um vídeo. Se eu defendi o Jean foi porque eu achei seu certo, mas não significa que eu vou defender ele pra tudo. Dentre seus 44 minutos de meme e humilhação em 4K, você teve seus poucos minutos de lucidez. Onde tenta ao máximo atrelar o Jean a mim, porém eu não sou igual a você. Que é orgulhoso e não volta atrás, se for o caso, eu vou fazer um vídeo contra ele também. Então se o Jean fez algo de errado, mostra. Se você realmente tem uma informação que envolveria a polícia, por que você transformou tudo isso num circo? Tu mesmo disse no seu primeiro vídeo... E se eu soubesse do restante... É o que tava todo mundo esperando desde o primeiro, putz... Desde o primeiro dossiê do Haluca. Era ele mostrar as tais provas que condenem o Jean. Mas no fim ele quis demonizar o Digo. Por... Pirra. A história, antes de eu ter tomado o meu primeiro pronunciamento impulsivo... Eu nunca terei levado esse caso até a internet. E sim diretamente à polícia. Então por que ao invés de fazer isso, você tem feito essa merda? Tem brincado com o assunto, postado vídeos horríveis e passando vergonha na frente da câmera? Você só quer desviar a atenção, né? Fazendo que as pessoas se esqueçam do que tu fez. Beleza. O problema do Rodrigo é realmente estudo. Você é esse mesmo. Mas eu não esqueci. O que olha só, Haluca, mais vazamento sobre você. Dessa vez sobre o seu stalker. Lembra dele? O doido que tu fez vários vídeos. Dando a entender se um desconhecido que te perseguia, mas que você não entendia o porquê. Já que nunca deu abertura a algo do gênero. Então, aparentemente essa história é bem diferente. O que você contou foi o seguinte. Então você quer história de Discord, não é mesmo? Pois então, certo que eu vou te dar a história de Discord mais cabulosa que já me ocorreu. Inclusive, eu só não contei ela até agora porque o meu advogado não permitiu que eu contasse. Pô, em meados de agosto do ano passado, chegou um cara até mim pelo Discord. Dizendo que eu estava correndo... Esse áudio tá ruim, hein? Esse áudio aqui tá zoado. Ô, vem, eu tô morrendo de vontade no banheiro. Pera aí. Em meados de agosto do ano passado, chegou um cara até mim pelo Discord. Dizendo que eu estava correndo risco de vida por pessoas próximas a mim. E que eu iria morrer se eu não entrasse em cal com ele. Bom, eu na minha ingenuidade acreditei em entrar em cal com ele. Quando eu entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de baboseira. Falando que eu tava sendo perseguido, que eu ia morrer, pipipi, papapá. E ele não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele tava falando. Bom, depois de um tempo, ele começou a falar que tava apaixonado por mim. Que eu lembrava a ex dele. E nesse momento que eu pensei, beleza, esse cara é doido. Eu vou bloquear ele. Acontece que logo após eu bloquear ele, ele começou a me enviar um... Nossa, mas tá me dando muito a punir esse áudio, cara. Nossa, não tá ruim pra vocês também, mas só pra mim. Um monte de cartas de declaração de amor, inclusive elas estão aqui. Eu não sei até hoje como ele descobriu o endereço da minha casa, mas beleza. Não sabe, Raluca? Eu vou ter que te lembrar. Vocês dois conversavam normalmente, ao ponto dele sentir liberdade de te enviar presente. Tanto que o mesmo te avisou sobre isso. Mandei no Discord, chegou a ver. Amanhã de manhã eu vou postar. Sim, isso é uma pedra pra embrulhar presente. Onde sua resposta foi o seguinte... Eu não vi não. Eu vou ver lá, cara. Eu vou ligar o PC agora. Ontem eu deixei ligado, mas eu fiquei o dia inteiro preocupado ou off, porque eu fiquei dormindo. Sua preocupação comigo é de aquecer o coração. O que dias depois, os presentes chegaram na sua casa e a sua reação foi a seguinte... Chegou. Ah, eu amei muito, muito, muito. Suas palavras me tocaram profundamente no boiolo até agora. Enfim, muito obrigado. Você me ajuda e ainda sou eu quem ganho presente. O que é muito interessante essa parte, porque... Será que isso é relacionado a esse trecho? Quando eu entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de baboseira, falando que... Eu tava sendo perseguido, que eu ia morrer, pipipi, papapá. E ele não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele tava falando. Ué, mas que estranho se agradecer ele depois pela ajuda. Pessoas como você me fazem ter esperança na humanidade. Eu sou muito grato e sortudo por ter te conhecido. Mês que venho eu te mandar algo também, seu fofo. Enfim, eu não vou ficar lendo isso, mas... Essas conversas mostram que você sabia dos presentes e cartas. Não só isso, mas agradece por eles. Além do fato de que se o cara sabia seu endereço pra te mandar coisas e você não se incomodava com isso, provavelmente foi porque tu mesmo deu a informação. O que, Haluka, nessa mesma época, você postou nos stories agradecendo, com a seguinte legenda... Ganhei presente do meu webfriend. Mas ele não era o teu stalker? Além do mais, um desse presente, que é o polvinho, é visto no seu último vídeo como cenário. O que, se o cara que te presenteou é um maníaco, doido, perseguidor, que te trouxe tantos problemas, por que que você ainda guardaria esse tipo de coisa? A questão que eu quero dizer é, essa história aconteceu faz um ano. E desde lá, você já alterava coisas ao teu favor. Tá, mas aí... Tá, de novo, advogado do diabo. A gente não sabe se é o mesmo cara. Ou eu perdi alguma coisa. Porque o Haluka sempre fala que teve vários stalkers. E não sei o que lá. Então, supostamente, é o mesmo cara? Ou tá falando de outro cara? E é porque, sei lá, né? O Haluka é cheio de falar. Ai, eu tinha tantos stalkers, vários stalkers. É o mesmo por causa dos presentes? Deixa eu voltar um pouquinho pra ver direito. Desculpa aí. Pera aí. Que eu tava sendo perseguido, que eu ia morrer, pipipi, papapá. E ele não conseguia provar nada, absolutamente nada, do que ele tava falando. Ué, mas que estranho se agradecer ele depois pela ajuda. Pessoas como você me fazem ter esperança. Tipo, por ser a meta... Por ser Cal, né? Que o Digo tá falando. Que... Que é... Que é tudo de novo. Risco de vida por pessoas próximas a mim, e que eu iria morrer se eu não entrasse em cal com ele. Pô, eu na minha ingenuidade acreditei em entrar em cal com ele. Quando eu entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de baboseira, falando que eu tava sendo perseguido, que eu ia morrer, pipipi, papapá. E ele não conseguia provar nada. A pessoa não tinha nada do que ele tava falando. Depois de um tempo, ele começou a falar que tava apaixonado por mim, que eu lembrava a ex dele. E nesse momento que eu pensei, beleza, esse cara é doido, eu vou bloquear ele. O que acontece é que logo após eu bloquear ele, ele começou a me enviar um monte de cartas de declaração de amor. Inclusive, elas estão aqui. Eu não sei até hoje como ele descobriu o endereço da minha casa, mas beleza. Não sabe, Raluca? Eu vou ter que te lembrar. Vocês dois conversavam normalmente, ao ponto dele sentir liberdade de te enviar presente, tanto que o mesmo te avisou sobre isso. Mandei no Discord, chegou a ver, amanhã de manhã vou postar. Sim, isso é uma pedra pra embrulhar presente. Bom, acho que pro Digo também falar que é o mesmo cara, ele deve ter conversado com o cara, né? Depois foi o seguinte. Eu não vou ver não, eu vou ver lá, cara, eu vou ver. Eu já entendi. E tá, tá, tá. O que ele tava falando? Ué, mas que estranho se agradecer ele depois pela ajuda. Pessoas como você me fazem... Ah, mas eu não vi essa conversa vazada. Sinceramente, como eu já dizer, eu tô um pouco de saco cheio já dessa treta. Faz um tempo que eu não fico vendo, sabe, tudo. Nem conversa vazada, nem vídeo de outros youtubers. Tipo, as últimas coisas que eu vi foi tudo em live mesmo. Que foi aquele vídeo do Stott sobre o suposto OnlyVans e o que mais que era. E o suposto Amigos da Deep Web. Informações da Deep Web. E a suposta Arma do outro vídeo lá do Jay Mello. Então foram as últimas coisas que eu vi. A suposta Arma, o suposto Amigo da Deep Web e o suposto OnlyVans. Foi as últimas coisas que eu vi e agora eu tô vendo... Informação, o que é, Raluca? Nessa mesma época, você postou nos stories agradecendo com a seguinte legenda. Ganhei presente do meu web friend. Mas ele não era o teu stalker? Além do mais, um desse presente, que é o polvinho, é visto no seu último vídeo como cenário. O que, se o cara que te presenteou é um maníaco, doido, perseguidor, que te trouxe tantos problemas, por que você ainda guardaria esse tipo de coisa? A questão que eu quero dizer é, essa história aconteceu faz um ano. E desde lá você já alterava coisas ao teu favor. Dizer que não sabia como ele arrumou o teu endereço pra criar a ideia de que o cara é um stalker é bizarro. Enquanto no teu canal tu pintava ele como um monstro, pra ele você dizia isso daqui. Cara, você é simplesmente a melhor pessoa que eu conheci esse ano. E eu peguei a referência, tá, da música Dragon Ball que eu cantei nos stories que você colocou na caixinha. Achei muito fofo. O que agora eu não sei dizer, Raluca. Eu não sei se esse cara realmente não prestava, ou se é só mais um que você deu corda e transformou em conteúdo. Você tratou ele como um desconhecido maluco. O Tioguinho já era aqui. Igual o fez com todos os outros. Falei só um pedacinho de um papelzinho que ele tinha mandado. E guarda essas cartas que vai ser bem importante pro final do vídeo. Você me irrita, você me magoa e é grosso. Mas para mim você é tão essencial quanto o ar. Disse o cara que eu fui cá duas vezes. Disse o cara que quando eu recebi as cartas, mandava mensagem falando Acho que chegou uma carta sua aqui. Você me enviou outra. Uh, tô ansioso pra abrir. Você vai me dizer o que também? Que não tinha contato com o cara? Vocês chegaram a conversar sobre uma coisa bem interessante. Cara, acabei de escutar barulho de pessoa pulando aqui. Apaguei as luzes e tranquei a porta. Você tá sozinho em casa? Tô só com minha mãe. Ela tá dormindo. A arma tá no quarto dela. Você sabe usar arma? Tirar a trava do lado? Sei. Porque não vou nem entrar no... A suposta arma aí! Mérito de que se vocês conversavam sobre isso, se o cara sabia de uma informação como essa, ele não era um desconhecido com você da entender. Mas o fato nem é esse. E sim que essas mensagens remetem a uma imagem que o Contente mencionou em vídeos de uma arma com numeração raspada, onde ao fundo tanto o copo quanto a roupa já foram visto em outros momentos. Não sei de quem poderia... Que verdade, hein? Ó, a roupa amarela. Será que a arma é minha? Rapaziada, eu também tenho um monetro amarelo. Sabia de uma informação como essa? Desculpa, desculpa. Isso aqui não é pra esvacuar com isso. Ele não era um desconhecido com você da entender. Mas o fato nem é esse. E sim que essas mensagens remetem a uma imagem que o Contente mencionou em vídeos de uma arma com numeração raspada, onde ao fundo tanto copo... Nossa, aqui ó, o copo. Verdade, já apareceu. Ih! Então a suposta arma existe. Copo, quanto a roupa já foram visto em outros momentos, não sei de quem poderia ser. Talvez seja apenas uma imagem qualquer da internet. Será de um banco de imagens? Eu não posso firmar nada. Não tem como saber, mas... A questão maior é quanto mais tempo passa, mais vítimas de manipulação e mentiras aparecem. Pessoas que se tornaram vídeos, conteúdos pro Haluca. Pessoas que se esconderam e ficaram meses sem postar nada. O Gui, por exemplo, abandonou o canal com receio de que a qualquer momento seja exposto na internet com informações que comprometiam o seu trabalho. Na ideia de, pra que investir em algo? Você sabe que pode acabar a qualquer momento. Além de outras vítimas que você e eu sabemos que tem. Então eu não entendo como com toda essa história, com a situação piorando cada semana, tu não consiga reconhecer seus erros. Porque ao invés disso, fica postando react, onde tem até mesmo uma parte 2 que, obviamente, eu não vou me dar o trabalho de responder. Em poucos minutos, você fala coisas tão sem sentido. Galera, eu cheguei a seguinte conclusão. O único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Deugigo não tava administrando os grupos dos hábitos dos nossos tios. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse, seria 22 até 2026. E esse comentário foi feito nos primeiros 3 minutos de vídeo. O quê? Qual o sentido? Como o próprio Aluca diz... Baseado em quê? Não sei. Mas esse não foi o único momento. E serei prolixo junto com você. Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de WhatsApp. O que tem esse daqui também. O Digo é aquele típico cara de que quando uma mulher é assediada, ele rebate dizendo... Mas também, né? Você estava pedindo. Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando? Baseado em quê? E principalmente esse daqui. É um, é dois, é três e... Parabéns pra você! O juvento é você! O juiz vai bater! O cartel é você! Uhul! Por que me torturas? Eu nunca vi um youtuber tão burro que conseguiu criar tantas provas contra si mesmo. É... A gente tá falando de quem mesmo? Eu aposto que você não imaginava que seria um vídeo como esse. Com todo esse cuidado, com toda essa produção, com essa chuva de informação. Não é possível. Chuva de informação foi forte. Aí tu me quebra. Eu tô quase 80 minutos vendo o seu vídeo e juro que dava pra resumir isso em 10. Mas você não cansa de ser prolixo. Até onde é a realidade dos fatos? E acredite. Editor, coloca na tela aí pra mim. Isso não é narrativa. Você mesmo fala. Ih, faltou o orçamento até pro editor, coitado. Tem que cortar nove horas de bruto? Realmente não é fácil. A maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar. Pelo contrário, a sua motivação é pessoal e o seu desafeto é bem visível. Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim. Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes. Engraçado tu dizer isso, já que eu sempre ouvi a mesma coisa de você. Desde a época em que eu não fiz vídeo sobre o seu caso, o que que houve? Só porque eu não uso Instagram pra ver você fingindo choro e induzindo o público a pensar que você se matou. Não tô aguentando mais isso, velho. Eu não... Pra mim já deu. Eu combinei com que eu vou ficar três dias sem responder ninguém, sem postar nada, porque aí vai virar um caos, tá ligado? Então, eu tô fazendo a vorossa agora porque eles acham que eu posso ter... supostamente me matou, entendeu? E aí? O meu erro agora não ter caído no seu bait? Eu sei que na época você fez de tudo pra chamar atenção, mas agora que conseguiu que todos olharam pra você aguardando seu vídeo, criando toda uma expectativa, foi decepcionante. Eu esperava mais. Seu dossiê só não é pior do que seus dois vídeos resposta. É novidade uma pessoa ter quatro chances pra se explicar e falhar em todas elas. A internet deu voz, quis ouvir o teu lado e você decidiu ir pelo simples, fazer um react. Porque na boa, se for pra ser assim, mais fácil pedir desculpas. Eu sei que seu orgulho te impede, até porque você quem não consegue ser contrariado, mas é mais bonito do que a vergonha que você passou. Não é porque a câmera 4K que te garante alguma coisa. Haluka, sinceramente, ver você transformar isso num circo me deu a liberdade de fazer o mesmo. Eu comprei sua ideia, comprei sua historinha, quer chamar atenção, vambora. Mas se tu não se garante, eu juro pra você. Era melhor nem ter tentado. Caralho! De novo, ai, cê da manga! Enfim, agora saindo dessa história toda, imagino que a maioria já deva ter fechado o vídeo. Eu tô exausto, não aguento mais escrever e ir atrás de informação. Eu só quero jogar um allzinho. E Haluka, na boa, pede desculpas. Não vale a pena jogar sua carreira no lixo por orgulho. Tudo que você falou de mim encaixa facinho em você, talvez você nem tenha percebido isso. Mas quando a gente fala pra esquecer, se desculpar, deixar o orgulho de lado, não é no meme. Porque o que você não quiser também tá beleza. Eu consigo entender. Espero ser meu último vídeo sobre o assunto. Esse tema já me cansou, eu não aguento mais. Eu sei que provavelmente vai continuar, mas eu já não tenho mais nada a ver com a história. Mas é isso, o meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço. Eu tenho um áudio aqui que é revelador, entendeu? Explica muito bem toda a treta. Oh! Oh! Zé da manga! Todo vídeo resumido aí em um vídeo, em um áudio só. Ah, rapaziada, sinceramente, o Haluka sabe que tá errado. Ele tá tentando ganhar o último dinheirinho dele aí com tudo isso daqui, tá ligado? Pra pagar os advogados, pra não sair pobre depois de tudo, né? Eu acho. Parece o Whindersson versus Popop, com certeza. A gente já sabe de tudo aí. Ai, Zé da manga! Ai, gente! E agora o que vai ter? Vai ter o terceiro vídeo, né? Que provavelmente vai ser do... do super empresário tiktok incrível aí do Haluka. Provavelmente vai ser só sobre Joel e Thaís, né? E o que a gente tem, cara? Infelizmente, Haluka realmente errou. E se errou, foi errando, não foi tentando acertar. O Haluka não tem mais como se defender, tá ligado? Agora ele tá tentando se esconder na saia aí do... esqueci o nome dele, do Yane, pra tentar justificar o ponto dele de que sim, o Jean é um babaca, porque ele já teria feito algo errado. Mas até que se tenha todas as provas, eu não vou defender o Jean, né? Porque já que eles estão tão confiantes de que o Jean é um assediador, os caralho, eu quero ver tudo antes de falar. Mas, enfim, a treta do Jean não passa pano pra tudo que o Haluka já fez de errado tanta gente. E é isso, será que eu mando Prime? Será? É sua obrigação, eu tô de terno, eu vou chamar meus advogados se você não passar esse Prime pra mim. Mentira, né? Eu sou a minha própria advogada, né? Enfim, treta aí, muito incrível. Muito incrível, né? Já tá um pouco arrastada, né? Mas muito incrível. E é isso, quem tá no YouTube deixa o like e se inscreve para mais informações, tretas e rietes. Tretas e rietes. Tretas e rietes.